Olá, nesse vídeo eu vou ensinar a gravar tags de NFC nos Smart Swatch. Eu estou aqui com o HW37 Plus e já espelhei aqui a tela do meu celular e nós vamos fazer a gravação. Também é possível fazer pelo próprio aplicativo, o AirFit Pro dele. Eu vou tentar fazer essa gravação, pois eu nunca utilizei pelo aplicativo. Eu prefiro usar esse aplicativo aqui, que é o NFC Tools. Ele tem muito mais possibilidades e funciona com qualquer relógio que tenha NFC, com qualquer dispositivo que tenha NFC na verdade. Inclusive com aqueles chaveiros que são tags de NFC. Já se eu usasse o aplicativo do relógio, ele só funcionaria para a linha que aceita esse mesmo relógio. Mas vamos lá. Esse aplicativo funciona só para Android. Eu vou pesquisar o nome do aplicativo que funciona para iOS e vou deixar aqui na descrição também do vídeo. Vamos abri-lo então. Bom, se você chegou nesse vídeo, você deve saber o que é NFC. No caso desses relógios, o NFC funciona apenas como tags, como chaves. Ele não serve para pagamentos, pelo menos não está liberado por enquanto. Então você vai aproximar o relógio e ele vai ter alguma função definida. Essa primeira parte é para ler o que tem na tag. Se você não sabe o que tinha, basta pegar o celular e aproximar e ele vai dizer o que tem na tag. No caso aqui, a princípio não deve ter nada gravado. Ah, uma coisa muito importante. Aqui, o NFC do celular deve estar ativado. Senão, não vai funcionar. Mas vamos lá. O que importa mesmo é escrever. Vindo aqui no ícone escrever, nós vamos ter que adicionar para salvar. Nós vamos adicionar uma nova função. E aí temos muitas funções que podemos fazer. Por exemplo, você pode gravar um texto, uma página da internet, uma URL personalizada, um link de pesquisa, uma rede social. Se você quiser botar seu Facebook, quando aproxima do celular, sua conta no Twitter, etc. Um link de um vídeo, o link de algum arquivo que você queira passar. Vamos dizer que é seu trabalho, você tem um e-book gratuito e as pessoas estão ali. Você, ah, eu quero que é meu e-book, só aproxima o celular e já vai baixar o link direto para ele baixar. Um aplicativo. Isso aí, se você não quer usar para passar um contato para alguém, alguma coisa, você pode botar um aplicativo. Vamos fazer um teste. Por exemplo, eu quero que quando aproxime o relógio, eu abra o YouTube. Então, ele vai abrir todos os aplicativos que tem no celular. Eu vou pesquisar que vai ficar mais fácil. Aqui, YouTube. Cliquei, dou o OK e pronto. Ele salvou o tag aqui, mas nós temos que passar para o relógio. Então, eu vou ter que botar em escrever e tenho que aproximar. Eu vou chegar e vou encostar ali, ó. Gravação concluída, OK. Você vem aqui e dá o OK. Pronto, já está gravado. Então, se nós sairmos, por exemplo, eu não vou só desligar a tela porque ele está espelhando, vai dar problema. Mas se você chegar perto desse celular aqui e encostar o relógio, pronto. Ele já vai abrir direto o YouTube. Muita gente gosta dessa função, mas eu prefiro usar uma outra função. Bom, não é aconselhável gravar mais de uma tag no relógio. Porque se não, quando você aproximar, ele não vai saber qual aplicar. Ele vai pegar na pessoa e pode aplicar uma ou outra. Então, nós vamos substituir essa tag aqui. Aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar em outros e nós vamos apagar a tag. Mesmo sistema. Aproxima, cola. Às vezes precisa mexer um pouco para pegar. Ele não apagou, ele demora um pouquinho mais. Se eu tirar antes, agora ele foi de novo, ó. Vamos lá. Apagar a tag. Aproximei. Erro da gravação. Você tem que deixar ele encostado até o final. Eu tirei antes e ele não conseguiu fazer toda a gravação. Quando tem esse erro, ou qualquer outro tipo de erro, nós podemos formatar a memória. Aí, basta aproximar. Coloca e segura até a formatação estar concluída. Só depois separa. Pronto. Agora o relógio está totalmente limpo. Então, vamos gravar uma nova tag. Essas eu acho muito mais interessante. Pensa, você está em algum lugar e quer passar seu canal do YouTube, seu Instagram, seu Facebook, alguma coisa assim para alguém. Basta gravar aqui que a pessoa já vai abrir direto e vai precisar salvar. Isso é muito bacana também para quem usa de forma comercial. Então, eu acho muito bacana botar o seu número de telefone ou o seu contato. Então, vamos lá. Fabiano FBZ Import. Você pode preencher todo o endereço. No caso, aqui eu não vou colocar. Claro, vamos colocar também o número de telefone. Você vai deixar já o e-mail também. E o site. Caso tenha, né? Aqui no lugar do site, você pode também botar, por exemplo, o canal do YouTube. Bota o link direto para a página de inscrição do YouTube ou do seu canal do YouTube. Ou uma página do Facebook. Então, tem várias possibilidades. E aí, é só dar OK. Uma coisa muito importante é vir aqui nessa que tinha anterior e apagar. Nós temos que ter apenas uma função para escrever aqui. E aí, eu vou mandar escrever no relógio. Aproxima. Deixo encostado. Apresentou um erro de gravação aqui. Vou fazer de novo. Gravação concluída. Às vezes, não fica muito próximo da antena, alguma coisa assim. E ele dá algum erro na gravação. Ok. Então, agora o que vai acontecer é o seguinte. Você vai aproximar o relógio de alguma pessoa que tem que estar com o NFC ativado, claro. E pronto. Ele já vai pedir para importar para os contatos o seu contato que você registrou. Eu não vou fazer aqui porque vai dar um contato de duplicidade. É o meu próprio contato. E ele vai salvar o contato já no telefone da pessoa. Ou a página do Facebook. Ou o que você quiser. Eu acho isso uma função muito bacana e muito mais útil do que abrir um aplicativo. Agora, se você não tem interesse nisso. Ah, eu quero ouvir. Eu estou caminhando. Eu quero abrir meu Spotify. Não quero acessar o relógio. Estou fazendo uma caminhada. Você pode programar para abrir o Spotify, o YouTube Music, alguma coisa. E só aproxima o relógio do celular e já vai abrir o aplicativo. Também é uma função que pode ser bastante utilizada conforme a pessoa. Mas, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E passem a utilizar mais essa função. Para mim, era algo que eu não utilizava, mas gostei bastante. Ter o seu contato aí a mão para passar alguém ou para abrir um determinado aplicativo pode ser muito bom. E nós temos muitas outras opções aqui que você pode analisar, né? Você pode, inclusive, copiar uma tag de outra pessoa. Alguém tem no relógio um link interessante que você quer. Não apenas salvar, você pode copiar essa tag para passar para o seu relógio também. E aqui no salvar nós temos muitas outras opções que dá para explorar. Localização, endereço, informações de emergência, vista de rua. Até sobre bitcoins, endereço do seu bitcoin. Por exemplo, você tem uma carteira de bitcoin que tem que receber. Você pode passar o endereço dela, deixar gravado numa tag. A rede de wi-fi, você tem, você trabalha em algum lugar e você não quer dar a senha do wi-fi, você pode deixar a tag aqui já para configurar, daí a pessoa aproxima o celular, pronto. Vai estar cadastrada e vai poder acessar. Sem ter que ser em nada disso. Então, são inúmeras as funções que dá para fazer com esse aplicativo. Inclusive, não só no relógio. Vocês podem comprar aquelas tagzinhas que são os chaveirinhos em branco e fazer várias tags gravando várias funções para ter na empresa ou em casa. Por exemplo, essa da rede de wi-fi. Em vez de ter a senha anotada, vocês deixam a tagzinha com tudo configurado já. Mas então é isso aí. E se essa informação foi útil para vocês, não esqueçam de compartilhar com alguém. Já deixem o seu like e comentem aí se vocês já conheciam esse aplicativo e o que vocês acharam dele. Valeu então, até a próxima. E aí